Música 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 Bom amigos dia 2 Temos tido muita sorte Música 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 Eu penso para aquilo que me disseram que se mete, é como é óbvio, eu não vou encher os dois depósitos, não é? Vou meter combustível, tentar calcular mais ou menos o tempo de viagem, ou que eu vou andar nestes dias com a moto, tentar meter ou colocar combustível mediante esses dias que eu vou andar. Vou passar aqui nesta bomba, vou aproveitar e vou colocar, e já vejo qual é, falar em gasolina, isto está pela hora da morte. Vamos ler e colocar, mas pá, isto, nesta aqui vou colocar simples, eu não me apanho aditivado, nesta aqui quero colocar simples, não há volta a dar. Vamos lá meter, vamos ver se eu me savo a colocar gasolina aqui, simples, não é? Vamos lá, ver, tenho que tirar as luvas, senão... A gasolina está pela hora da morte, meus amigos, estou de caminho, só vamos poder andar a pé, praticamente... De caminho, praticamente, só vamos conseguir andar de pé, nem via quanto é que está a gasolina, que é para não me assustar. Bom dia, 10 euros na bomba 3, se fiz a favor, gasolina simples. Sim, tenho, mas está aqui no telemóvel, eu estou a gravar e tal, não dá jeito. Não, pode ir estar fora. Está, pronto, obrigado, bom dia. Vamos lá ver quanto dinheiro é que dá, 10 euros de gasolina simples. Olhem o canhão. Estou a ver, esta embregadura aqui à frente, dá a ilusão que a moto realmente é de cilindrada superior do que aquilo que realmente é. Essa é a minha opinião. Eu não sei, mas aqui os ajustes dela, estou a ver os parafusos muito, muito para cima. Eu penso que ela estará, o ajuste da suspensão dela, estará feito de modo, não sei, porque eu estou a sentir o que é? Estou a sentir a suspensão um bocadinho mais rígida do que aquilo que eu estaria à espera. Isto aqui é quase como nos carros, a logística, a logística é diferente, a logística é diferente, porque convenha, mediante o depósito que a gente quer meter, convenha. Olha, a gasolina simples aqui na Repsol, menosprezando a publicidade, está 1.904, Jesus, que me vai dar 10 euros aproximadamente. aproximadamente, vamos ver, 5.25 litros, uma miséria, é quase a reserva da moto só. Não, para aquilo que me disseram, acho que a reserva é 3,5 litros. Vamos ver se, se, pá, espermemos aqui tudo e mais alguma coisa, não é? Que isto, este caminho está ao preço do ouro. É isto e o azeite, Jesus. Previsões do azeite, meus amigos, 10 euros, já que eu estou aqui em confidencialidades, previsão do preço do azeite, 10 euros o litro, que é isto, meu? Afinal, é tranquilo. Esperemos é que tenha metido no depósito certo, ou que ele proceda à transfera do combustível de um lado para o outro. Mas é aquilo que eu digo, mediante, por exemplo, se for para testar, eu penso que não haja grande stress. Mas convém vocês colocarem a moto sempre de modo a que privilegiem, se calhar, o lado esquerdo do depósito. Porque eu agora, nesta logística, tive aqui algum stress em proceder ao abastecimento. Porque não fiz esse raciocínio antes. E é isto. Hoje já meti lubas para lhe chamar outono e inverno, mas e casaco também, já não estava habituado. E o tempo, como ainda está assim, tipo 20 graus, eu parando um bocado, sinto logo um calor e a transpirar das mãos. Não sei se devia, inclusive deixei as minhas lubas de verão na minha Suzuki, lá em Barcelos. Espero que eles estimem a moto. Estamos sempre preocupados. É quase como um filho. Oi? Agora eu fiquei sem perceber. Fiquei sem perceber, amigos. Então, quer-se dizer, meti 10 euros, quase que atestou o depósito. Ou será que isto só conta meio depósito? Acho que é isso. Acho que isto só conta meio depósito. Meio-dia e 34. Está quase na hora de ir almoçar. Mas ainda vai dar para a gente dar em rolê. E olha para este sonoro. Eu não sei se vocês conseguem ter a percepção do barulho. Mas com este escape, a crapo ao bico. Puuu, Jesus! Ou seja, porque aquilo que me foi dito, a reserva dará mais ou menos... 3,5 litros, 3,5 litros, 3,5 litros, 3,5 litros, 3,5 litros, mais ou menos a fazer os consumos que ela anda a fazer. Que entretanto eu fiz aqui o reset. Fiz aqui o reset. E já me baixou a média para os 4,2 litros. Eu ontem vinha com a média de 6,3 litros. Hoje, já me baixou para os 4,2 litros. Também tenho feito, ou seja, vim tudo, estrada nacional. E ela está-me a dar a média instantânea. 3,7 litros. É mais ou menos isso que eu tenho andado a gastar. Ou seja, ela tem 74 cavalos, sensivelmente, à volta disso. Por isso é uma moto muito equilibrada a nível de consumos. Claro que depois vocês, apá, mediante a utilização que fazem, se é mais autostrada, se é menos autostrada. Se é mais cidade, menos cidade, apá, isso vai influenciar muito os consumos. Por isso, apá, eu, normalmente, quando faço aqui o test drive, dou consumos nas viagens que eu faço. Por norma, são consumos, não são muito reais, porque eu faço estradas, vou-lhe dizer, estradas quase perfeitas. Passeios, praticamente, de fim de semana, com pouca gente na estrada, faço via rápida, faço estradas sem movimento. Ou seja, nunca ando naquele contexto, ou como é agora, de para-arranca, sinais. Ver como é que a moto se comporta nestes estados todos. Nesse sentido, apá, este tipo de testes de longa duração, a meu ver, são muito mais concretos e uma pessoa consegue ter uma relação melhor do que é que a moto realmente nos proporciona e o que é que a gente pode esperar da moto. Pá, é a primeira vez que meto combustível nos tapou da moto, não é? Logo, o primeiro impacto, se fosse com outra moto, eu nem sequer nem ia, nem ia meter gasolina, como é a grande maioria das motos que eu vou testar, embora já tenha acontecido noutras. Mas nesta, tinha alguma curiosidade para saber como é que apareceria, a nível de contexto, o gráfico, ou seja, e o gráfico ela aparece e sem estudar muito sobre a matéria, ou seja, ela só mede o depósito do lado esquerdo. E deve, ou seja, e das duas uma, eu acho que ela tem uma bomba de transfega de um depósito para o outro, ou seja, sendo do lado esquerdo sempre o principal, e vou-lhe chamar do lado direito o de reserva, quando o do lado esquerdo começa a sentir a necessidade de encher e detecta que o do lado direito tem combustível, eu penso que ele começará a fazer a transfega do lado direito para o lado esquerdo, penso que é assim que funcionará, daí ele também neste momento quase que estar a detectar que o depósito esteja quase cheio, quando na verdade não é verdade. Ou seja, quando vocês, por exemplo, têm ali aquela indicação aqui cheia e deixo uma barra, vocês têm a noção que a partir daquele momento mais um bocado de meio do depósito já foi à vida, ou seja, cerca de 13 litros já foi à vida, ou seja, porquê? Porque ele já está a começar a ir buscar gasolina ao depósito do lado direito, ou já foi buscar a gasolina ao lado direito, por menos é isso, essa perspectiva que eu tenho aqui desta situação do combustível, para quem não está habituado, isto sai um bocado fora do padrão, um bocado não, acho que só quem tem uma situação idêntica é a KTM, mas lá está, como não andei muitos dias com a KTM, só foi teste de hora e tal, uma manhã máximo, não é? A percepção que eu tenho, ou que eu tive, ou seja, relativamente a meter combustível é nenhuma, porque não sei como é que ele processa, mas sei que ele também tem assim um indicador deste género. Agora, não sei se tem duas bombas ou se faz como este, se faz, tipo, vou-lhe dizer, a comutação de um depósito para o outro, é o que temos. Vamos tentar agora hoje, com um bocadinho, vamos ver, há 10 minutos, 1 quarto de hora, fazer ali umas curvas na 108. Amanhã, mediante a minha disponibilidade, também, já deveria entregar a moto, pá, porque também, ah vai, isto, não pode ser só andar de moto, a pessoa também tem que prestar, ou tem que estar com a família, embora na sexta, não, no domingo, irei fazer ali, dar uma voltita, por acaso também devo ir para os lados de Braga, lá uma quinta, vamos com os amigos, desfrutar, pá, tentar minimizar o impacto do regresso ao trabalho, porque isto da gente de regressar ao trabalho, pá, alguns encararão mais facilmente, outros encararão menos, alguns até falarão em depressões pós-férias, eu sei que tem para aqui um radar, e não quero abusar, porque a moto não é minha, embora eles deem sempre uma tolerância, não sei qual é essa tolerância para estes radares, não sei se é 5 a 10 km hora, mas não convém abusar, ou seja, ela num espaço 10 minutos, já desceu um traço, ou seja, e partindo do princípio que a reserva dela dará mais ou menos para 60 litros, penso eu, para 60 litros, para 60 km, penso que tenha ali uma autonomia por menos para aí 150 km, a fazer as médias instantâneas como eu estou, inclusive amanhã quando for levar a moto a Barcelos, não estou a contar ir por estrada, por autostrada, estou a contar ir por estrada nacional, e venho fazer esta praxe, aqui ao porto, desta tenereia de Barcelos, World Ride, mas eu não, é assim, eu sempre disse que as minhas motas, não mexo na originalidade das minhas motas, porque se elas são desenvolvidas daquela forma e com aquele propósito, eu não tenho que andar a alterar, entre aspas, as características da moto, poderia alterar um bocadinho a nível de estético, uns autocolantes aqui e acolá, como foi o caso daquilo que eu fiz, e é o caso que esta tem, por exemplo, para proteger de riscos do depósito e afins, não é? Agora, pá, colocar escapes e mudar outras características da moto, não é muito de minha, de minha conduta e nunca fiz isso em moto nenhuma minha, pá, a verdade é que esta moto, vindo que já com o escape a crop-o-bique, pá, dá-lhe outra sonoridade, eu penso que a moto com o escape de stock já tem uma sonoridade muito boa, contudo, com esta, pá, fica aqui uma sonoridade brutal, pá, e muita gente, pá, dizem que é para, metem estes escapes com o discurso que será para a gente se tornar mais audível na estrada, que é uma das formas que a gente tem de se evidenciar e dar a, e dar a ver-se aos outros condutores, opá, mas isto poderá, até com o escape normal a gente consegue evidenciar-se, basta-lhe dar uma gasada, agora, claro, estas motas fazem sobressair muito mais, ou estes escapes fazem sobressair muito mais o roncar da própria moto, isso é, isso é evidente, mais que evidente, e se, agora, e se torna, até é prazível, nestas viagens assim, agora, numa viagem de contexto mais longo, não sei até que ponto é que isto não poderá ser incomodativo, porque mesmo que não queira, ou queira, abster-me um bocadinho da sonoridade do motor e do escape, a verdade é que este escape não nos deixa abster do ruído, é esse o objetivo, ou essa a sensação que eu tenho, pá, entretanto, aqui a curvar, eu sinto um curvar muito bom com a moto, a moto curva relativamente bem, claro que não é uma desportiva, nem nada que se pareça, é, pá, já ando com ela há algum tempo, entre ontem e hoje, pá, aí o banco da Suzuki conferme mais conforto, e apesar do banco da Suzuki não ser dos mais confortáveis, mas, sinto mais conforto no da Suzuki, porque o banco da Suzuki, apesar de tudo, é mais largo do que este, ok, é isso que eu sinto, este banco, se fosse um bocadinho mais largo, se calhar, não se perdia nada, mas lá está, a base, eles não podiam fazer grandes alterações nesta moto, porque a base desta moto, é até não era normal, basicamente acrescentaram-lhe aqui mais um depósito, há outra coisa que eu estive a pesquisar, esta moto já sofreu um recolo, esta moto já sofreu um recolo, e vocês podem me dizer, mas, que recolo é que a moto sofreu? O recolo desta moto foi que detectaram no depósito do lado direito, que a moto vertia combustível, agora, se me perguntarem o porquê, apai, não me sei dizer, não sei se era alguma fissura que alguns depósitos vieram com defeito, ou qual foi o verdadeiro motivo da moto ter sofrido o recolo, sei que era devido a um defeito de fabrico do próprio depósito, do lado direito, só do lado direito, que se a gente atestasse os depósitos dos dois, que o do lado direito, começaria a abrter algum combustível para a estrada, pá, inclusive, pondo em perigo, não só a nós, não é, como quem viesse na estrada, porque apanhando uma mancha de combustível, poderá causar um acidente. Ok, pessoal, daí o meu feedback, mais um dia com a máquina, dia 2, amanhã, sábado, irei, irei fazer as minhas conclusões finais, a caminho da própria, da própria MJ Moreira, stand oficial em Barcelos, ok, pá, irei fazer, ou irei tentar dizer para, qual é, para quem será, esta moto mais apropriada, para quem não será, valores, esta moto, até posso deixar, andará na casa dos 12 mil e qualquer coisa euros, stock, se for com este, escapa, a crapo ou bica, pá, eu não sei, mas, não sei valores exatos, mas, por aquilo que não aumenta, é os mercados, acho que não andará abaixo dos 500 euros, um escape deste, só o escape, se for uma linha completa a crapo ou bica, irá para os mil e muitos euros, acredito que seja por esses, por esses valores, ok, pessoal, espero que tenham gostado de mais um dia, dia 2, outras experiências, outros percursos, para andar aqui em cidade com temperaturas 20 graus, volta a reforçar, a temperatura deste motor, pode tornar-se mais incomodativa, a normal, poderá, ou, este fator poderá estar um bocadinho mais minimizado, vocês perguntam porquê, pá, por causa destas carnagens todas que tem aqui, só este depósito impedirá muito a circulação de ar aqui, principalmente, aquela circulação de ar que vem do movimento frontal, ou seja, que poderia levar um bocadinho mais de calor embora e que, devido a esta proteção extra destes dois depósitos, a circulação, olha, vocês podem ver, é muito menor do que numa normal, porque a normal é completamente a direitos, pá, a moto está muito bem conseguida, para quem quer uma moto numa vertente mais estradista e com uma maior autonomia, eu ainda não fiz bem, ainda não estudei bem a autonomia desta moto, mas com estes 25, 25 litros a fazer uma média mista, que eu possa, pá, na pior das hipóteses que faça 5 litros, que não fará, acho que poderá fazer aí 4,5, 5, para quem fizer um consumo misto, pá, dará sempre uma autonomia para aí, à vontade, 400, 450 km, pá, isto é um motor, é um motor que também não será muito gastador, é o CP2 da Yama, com 74 cavalos, nota-se que a moto tem muita força em baixas e que depois perde em regimes, em regimes mais altos, contudo, pá, ela em autostrada, pá, que depois amanhã, eu também, pá, não vou fazer autostrada, mas vou fazer via rápida, ok? Antes de ir entregá-la, vou fazer a via rápida, para ver como é que eu me sinto a nível de via rápida e tudo mais, mas nesse sentido, é uma moto mais estradista, com uma grande autonomia, sem a gente se preocupar em ir à bomba de gasolina, o que para nós é sempre um fator melhor, sem a gente se ter que preocupar, ou andar a fazer cálculos, a ver onde é que temos que parar para abastecer, ou seja, dar-nos essa maior liberdade para andarmos com a moto, sem estarmos sempre ali com aquela vozinha, olha, vê lá quando é que tens que ir abastecer, olha, vê lá quando é que tens que ir abastecer, pá, aí é um benefício a meu ver, o único benefício é o preço dela, que não será, pá, que a única diferença que terá é os depósitos e o melhoramento das suspensões e essas pequenas mudanças, se serão suficientes para nos cobrarem mais 2 mil euros por esta moto, na minha modesta opinião, talvez fará sentido, para outros, nem tanto, pá, ok, espero que tenham gostado mais deste vídeo, subscrevam, partilhem e tchauzinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!